E a verdade é que eu não sou tão forte como eu pensava E você quebra e se chamando da minha, eu sem ti não sou nada E a verdade é que eu não sou tão forte como eu pensava E você quebra e se chamando da minha, eu sem ti não sou nada E você quebra e se chamando da minha vida, e o mundo se acaba Será possível para mim, eu sem ti não vou se educar E ae DJ Nescau, solta a bota, solta a bota E a verdade é que eu não sou tão forte como eu pensava E você quebra e se chamando da minha, eu sem ti não sou nada E a verdade é que eu não sou tão forte como eu pensava E você quebra e se chamando da minha, eu sem ti não sou nada E você quebra e se chamando da minha vida, e o mundo se acaba Será possível para mim, eu sem ti não vou se educar E ae DJ Nescau, solta a bota, solta a bota E ae DJ Nescau, solta a bota, 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 solta